Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Então começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês agora a solução que eu inventei aqui para aqueles buracos que a gente tinha no nosso notebook. Lembra que no começo do vídeo estava aquele buracão? Então eu peguei essa telinha, é uma telinha de padaria, eu pintei ela de preto, colei ela aqui nessas entradas de ar e agora já não vai entrar uma sujeira agressivamente exagerada, né? Lembrando que esse notebook, lembrando que esse notebook, né pessoal, agora eu vou estar rezando a montagem dele, queria ter mostrado para vocês apenas essa parte aí de como que ficou a questão da refrigeração. Porque realmente ele já estava estragado, aquele pedaço foi cortado e ele não era meu, né? Mas aquele pedaço foi cortado e como eu pesquisei na internet, vi que era cerca de 300 reais uma carcaça. E como eu já expliquei no vídeo anterior, esse notebook ele tem 4GB de RAM, um Core i3, segunda geração, ele é bem básico, básico do básico. Então de forma alguma compensaria estar comprando uma nova peça, no caso vocês entendem, né? Por ser um hardware mais antigo, ser um notebook, não tem como a gente melhorar isso. Então eu vejo isso como um pouco de dinheiro jogado fora. Então, por isso eu fiz essa questão ali que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que foi esse ajuste na questão desses buracos, porque realmente estava exagerado. Daquele jeito que podia cair muita coisa ali dentro, muita sujeira realmente. Coisa que agora, né, já não vai acontecer mais com essa proteção. Agora refazendo ele novamente, é o mesmo processo que a gente fez, de desmontar, agora parafusa de novo a placa no seu devido lugar. Tem que cuidar para não esquecer, porque tem cabo de alto-falante, cabo de fan, tem muita coisa que tem que cuidar para não esquecer. A plaquinha de Wi-Fi eu já coloquei no lugar, já parafusei. Vou estar botando o leitor agora, de CD e DVD, que realmente ele é inútil, hoje ninguém usa, eu sou um cara que não usa. Mas se eu não colocar ele, fica aquele buraco, né pessoal? Aí com aquele buraco fica muito feio, então é melhor a gente colocar e deixar ele no lugarzinho. Ele funciona também, mas ninguém usa, mas é isso aí. O que foi feito nesse computador aí então? Só para deixar o pessoal que está chegando agora no vídeo ciente. Ó o cachorro, me perdoem pessoal. Então, nesse computador aqui, resumindo, o que foi feito nele foi desmontado todo ele, limpado. Foi colocado uma bateria nova, que aquela lá só funcionava, no caso, sendo ligado na tomada, né? Aqui eu dei um pinguim de cola boner para não cair o nosso CD ali, porque o parafuso, ali a questão do engate do parafuso está quebrado. Então, eu botei aqui um pinguim de cola boner, bem pouquinho, né? Sai, consigo tirar com facilidade se eu quiser, mas só para não cair fora. Lembrando que é um notebook só para usar em casa, para navegação básica do básico do básico e para fazer alguns testes. Então, colei ali, o HD permanece sendo o mesmo, mas depois, mais para frente, eu coloquei um SSD nele, porém eu não gravei. Inclusive, nesse notebook hoje, ele está rodando com o Windows 11. E está rodando bem, estou fazendo live com ele, de streaming de vídeo, no caso. E foi trocada a pasta térmica dele. Foi colocada uma pasta térmica da Cooler Master, a Master Geo Maker. Capricho, né? Sucesso total. Vou colocar dessa pasta térmica. E, além disso, foi feita a limpeza das memórias também. E a limpeza, no geral, dele como um todo. E foi feita também uma solução, então, para a nossa questão ali das saídas de ar, que foram cortadas. Estavam com um buraco imenso ali, né? Prejudicando e causando a chance de cair muita porcaria ali dentro, né? Na placa do computador. Então, foi feita essa solução também. E... No mais, seria isso. E também foi trocado o teclado dele. Que o teclado dele estava bem feio, bem feio. Estava... Além dele estar bem feio, bem depredado. Ele também não estava funcionando a metade das teclas, praticamente. Aí, por esse motivo, a gente teve que trocar. Quando se compra um teclado novo, como eu comprei no Mercado Livre, esse que tem um botão separado, o botão que é separado dele, esse botão ele não veio junto. Aí, nesse caso, eu tive que tirar o botão do antigo. Tirar o botão de power, né? Do antigo. E estar colocando esse botão de power no novo. Mas não tem nada de segredo. É um parafuso. É só soltar um parafuso que ele sai. Aí, coloca na outra e parafusa de novo. É algo simples, 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 simples mesmo. Aí, aqui então, já finalizei a montagem. E após estar finalizando a montagem, agora a última coisa, coloca a bateria. Da mesma forma que quando a gente vai desmontar, a primeira coisa, a gente tira a bateria. Para não estar causando nenhum tipo de possibilidade de curto-circuito, né? Aí, agora também aqui eu estou mostrando para vocês o botão, né? Que eu tive que tirar de lá e colocar nesse. E também os cabinhos flat. Cabo flat do mouse não vem. Do touchpad. Eu tive que tirar o cabo do touchpad do antigo teclado, né? Então, já troquei aqui. Aqui, para mim, já está com todos os cabos. Todos os botões. Tudo... Belezinha. Já está tudo belezinha no local aqui. Então, agora a gente vai estar fazendo a... A montagem. E aí E aí Aqui é um processo um pouco chato pessoal, porque esses cabos eles são bem curtos, aí a gente não pode, por exemplo o de Power que é bem na parte de cima no canto esquerdo, ele tem um cabinho bem curtinho, aí passa um pouquinho de dificuldade para estar conectando ele mais nada surreal, mas passa um pouco de dificuldade sim. Tem que seguir a ordem, conectar lá, depois conectar o teclado, conectar o touchpad, mantendo essa ordem para conseguir ir conectando e abaixando ele, é um serviço que tem que prestar bastante atenção e ter paciência, ter paciência, eu me bati para conseguir conectar ali, mas no fim das contas deu tudo certo. Então pessoal, finalizando o vídeo, aqui está o nosso... Nossa cacaiada, rejuvenescida, agora ficou novo Nessa aqui agora, que eu finalizei, o teclado está funcionando tudo direitinho também, desculpa a tela aí, porque é por causa do vídeo, a câmera realmente fica esse chuvisco Mas como vocês podem ver aqui, ficou zero bala, agora as tecladas não estavam funcionando, estão funcionando sem problema nenhum E também a parte de baixo aqui, ficou então com aquela telinha para dar aquele acabamento básico, para não cair algo muito grande direto na placa Aqui também, nessa parte também eu coloquei a telinha A ventilação, a respiração ficou boa, como não atrapalha em nada essa telinha e não tem mais aquela chance de estar caindo o parafuso, sei lá, algo do tipo E pôr ali em contato na placa e dar um curto circuito em tudo Então pessoal, o vídeo foi esse Se gostou, deixa o likezão E é nóis! E é nóis!